Olá, queridos amigos da Rádio Rio de Janeiro. É com grande alegria que damos início a mais um programa, Educar para Crescer. Desde já, desejamos a todos votos de paz. Hoje estamos aqui com um convidado muito especial. É com grande alegria, uma grande alegria mesmo e muita gratidão que recebemos Wagner Monga, do Fraternidade Sem Fronteiras. Seja muito bem-vindo, Wagner. Olá, Sheila. Muito obrigado pelo carinho e a honra da oportunidade de podermos falar hoje sobre um tema muito importante para os dias atuais, cujo nome é Fraternidade Sem Fronteiras, que é uma ação, um projeto humanitário, mas só o nome remete a muitas reflexões. Muito obrigado. Com certeza. E a gente não poderia deixar de lembrar de vocês nesse mês de dezembro, nesse mês de Natal, em que a gente lembra aí um recomeço, o nascimento de Jesus que veio até nós, e lembrarmos de que a sua mensagem foi uma mensagem de paz, uma mensagem de união, uma mensagem de amor e uma mensagem de fraternidade. E o Fraternidade Sem Fronteiras faz isso, né? Essa união de corações, ou seja, a gente indo para o próximo, aonde ele estiver. E Wagner, então, para dar início ao nosso programa, a gente gostaria de perguntar a você, desde o início, o que foi que levou você a fazer esse trabalho tão bacana? De onde começou essa ideia do Fraternidade Sem Fronteiras? Então, é importante a gente relembrar mesmo, né? Para sempre trazer a fidelidade ao propósito, né? A profundidade de tudo isso que acontece hoje, que a gente vai ter oportunidade de falar um pouquinho, mas a organização humanitária Fraternidade Sem Fronteiras, que hoje já apoia mais de 20 mil pessoas, né? Principalmente crianças, de extrema vulnerabilidade, em quatro projetos na África e seis projetos no Brasil. Ela iniciou em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mas nós fazíamos trabalhos sociais, sociais na periferia de Campo Grande, vinculado à nossa, à minha religião, à minha crença, e ali nós fazíamos um trabalho, um trabalho muito bonito, mas vinha a reflexão, porque eu sou espírita e tinha um trabalho social espírita, mas logo próximo tinha uma igreja evangélica, tinha uma católica e tinha outras denominações religiosas, e eu questionava, mas por que nós temos que ficar, trabalhar separado? Por que nós temos que cada um fazer o seu? Por que nós não poderíamos unir, trabalhar todos em prol? Se a gente está trabalhando em prol de uma comunidade de extrema vulnerabilidade, por que nós não poderíamos nos unir, ao invés de ficarmos... Porque a gente sempre ouvia as crenças, uma querendo puxar a brasa para a sua sardinha, mas que isso não é cristão, eu refletia na época, mas isso não tem nada a ver com o cristianismo, isso não tem nada a ver com a proposta do Cristo, e você falou do Natal, relembrando Jesus aqui, mas isso não é proposta de Jesus, seria muito mais bonito se nós pudéssemos estar unidos, imagina um pai, quando olha para seus filhos, e vamos entender assim, todos nós que acreditamos em Deus, nessa suprema potência de amor, imagina esse pai, então, acima de nós, olhando ali os seus filhos, e vendo cada um no seu canto, cada um puxando para o seu lado, cada um defendendo a sua bandeira, como que ele ia se sentir? Muito mais bonito se nós pudéssemos nos unir em prol de uma causa, ou ficarmos engolfiando e criando fronteiras, então era uma reflexão que eu tinha constante, pensar por que não abrir as fronteiras do nosso coração, e mais ainda, por que nós temos fronteiras geográficas? Por que alguém para entrar no outro país tem tantas dificuldades? imagina, tem pessoas que fazem um planejamento para poder entrar no outro país, e o outro país um planejamento para não deixar ninguém entrar no seu país, então é uma coisa assim, que não dá, não dá, tem alguma coisa errada nesse processo, então a gente pensava, e por que, qual a diferença do venezuelano, do brasileiro, do africano, do norte-americano, do negro, do branco, do rico, do pobre, não somos só uma família, não somos só um povo, uma só nação, que é a nação humana, então nesse sentido, nessa reflexão, surgiu a ideia de se criar um movimento, uma organização que não tivesse fronteiras, e que, uma vez que nós tivéssemos essa visão, Sheila, de que todos nós somos irmãos, e é um exercício, é um exercício, então onde que nós começaríamos a trabalhar? Em prol de quem? Então se você tem uma família grande, de irmãos, e um desses irmãos, está passando uma necessidade, mais emergencial do que os outros, natural, que enquanto, em nome da fraternidade, os outros irmãos se reúnam, e apoia aquele que passa por uma vulnerabilidade maior, nesse sentido, então, nasce a organização humanitária, fraternidade sem fronteiras, com esse ideal, de servir, de trabalhar sem fronteiras, e começando a trabalhar, nos locais mais pobres do mundo, então, na época, 11 anos atrás, a África subsaariana, nas aldeias de Moçambique, era o terceiro IDH, de baixo para cima, e onde tinha o maior índice de crianças, que morriam em decorrência da malária, pais, eram órfãos também, de pais que morriam pela malária, pelo HIV, então, eram crianças vulneráveis, das aldeias, cujos pais tinham morrido de HIV e malária, ali era o nosso irmão mais vulnerável, então, a partir daí, a gente, com esse ideal, nós visitamos uma das regiões mais pobres na época do mundo, e numa das aldeias, em onde encontramos centenas de crianças órfãs, órfãs de pai e mãe, órfãs de mãe, órfãs de pai, que viviam, às vezes, trabalhavam em troco de um prato de comida, que moravam com alguém, de forma, em nome da caridade, enfim, e ali nós implantamos o primeiro núcleo de trabalho da organização, amparando 70 crianças, órfãs de pai e mãe, é um centro de acolhimento, ali começando a dar suporte a essas crianças, enfim, a partir daí, então, nasce essa organização humanitária, começou com 70, e hoje, mais de 20 mil crianças amparadas, em 10 projetos, aí, sendo seis países, onde nós estamos inseridos. mas a tônica e a missão principal do movimento é vivenciar a prática da fraternidade e incentivar essa prática sem qualquer tipo de restrição étnica, religiosa ou geográfica. Hoje, esse é um movimento que está no coração de milhares de pessoas do Brasil e fora do Brasil, em muitos outros países, criando núcleos nesse mesmo ideal. É verdade, você criou um campo de trabalho para que as pessoas possam exercer a fraternidade. Isso é muito bacana. Você já conhecia a Afra-África antes? Não, eu não conhecia, eu conheci a África quando eu era criança, com 11 anos de idade, quando, em 1984, 1985, morreu mais de um milhão de crianças à fome no deserto da Etiópia. Na época, você deve se lembrar, onde teve uma campanha mundial falando com a música We Are The World. E ali nós víamos aquela campanha, as músicas e as fotos de milhares de crianças morrendo à fome. E aquilo nunca mais saiu da minha mente e eu consegui, então, materializar um sonho que ficou, talvez um desejo que ficou de criança. E, quando, então, eu me torno adulto e consigo me organizar financeiramente, eu coloco a mochila nas costas e vou conhecer essas regiões, iniciar aquilo que era possível ser feito na época. Fiquei até emocionada, muito legal mesmo. Para quem quiser conhecer o trabalho do Wagner, a gente vai falar sobre essa parte também das redes sociais, das campanhas, mas pode ir dando uma olhadinha. São seis países que ajudam, né, Wagner? 15 mil colunidos, 53 polos de trabalho, 985 jovens na escola, 430 mil refeições por mês. Então, realmente, há uma necessidade aí, não só de ajuda, mas também de muito voluntário, né? O trabalho é grande. Muito. O trabalho, ele é muito bonito. Ele é um trabalho que ele vai desde da fome, a fome, por incrível que pareça, Sheila, em pleno século XXI, nós temos muita criança morrendo em decorrência da fome. Existem crianças, assim, em aspectos, como em 1984, 85, por incrível que pareça. Existem crianças com dois tipos de desnutrição severa, que é o coxocor e o marasmo junto, que muitas vezes é impossível até de salvar essas crianças. É uma luta muito intensa, né? Por exemplo, em Madagascar, onde nós temos clínica, ali nós servimos hoje mais de 5 mil refeições por dia no sul da ilha de Madagascar. Hoje já são 10 polos de trabalho e essas crianças, muitas dessas crianças também chegam num momento que ela nem a papa nutritiva, que é uma papa especial, ela consegue comer. Então, ela precisa ser primeiro medicada, ser trabalhada pelos nossos agentes de saúde, nós temos uma clínica só direcionada a crianças com desnutrição. A gente para essas crianças, são pessoas que vêm caminhando assim de 20 quilômetros a pé com a criança nos braços e ali como uma única esperança e ela é internada primeiro então para ter todo o tratamento para ir começando a ter o contato com a alimentação. Então, uma das únicas esperanças assim no sul da ilha. Então, vai desde o aspecto da nutrição, da saúde, perfuração de poços, já perfuramos mais de 10, 11, 12 poços artesianos, assim, situação de pessoas que caminhavam quilômetros ou cavavam leitos de rio seco para tirar uma água salobra, às vezes convivendo com 20 litros de água por dia para toda a família. Então, assim, pessoas não tinham acesso a banho, aquela água servia apenas para alimento, para cozer o alimento. Então, nessas realidades, a gente consegue perfurando o poço, a partir dos poços, a gente trabalha com a agrofloresta, com a produção de alimentos, uma vez que tem água, a gente consegue trabalhar aspectos da sustentabilidade e assim vai. O projeto, em Moçambique, por exemplo, que foi um dos primeiros projetos, são 30 núcleos hoje, só em Moçambique, as crianças que iniciaram lá atrás, 11 anos atrás, crianças que trabalhavam troco de um prato de comida, né, e a gente conseguiu resgatar essas crianças e hoje elas, nós temos seis delas já na universidade. Ai, então, por muito pouco, para vocês, a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas assim, são padrinhos que começaram a ajudar 11 anos atrás, doando, por exemplo, na época, até os 50 reais, e com esses 50 reais, a gente conseguia pagar alimentação, transporte, material escolar e colocá-las nas portas da universidade. Ai, quando chega nas portas da universidade, a gente faz uma outra campanha e consegue um padrinho universitário, que vai pagar a universidade desse jovem, e esse ano, agora, daqui seis meses, a gente vai ter a primeira formada, né, da Fraternidade Sem Fronteiras. Gente, que legal! Ai, é uma emoção, né? Vocês também constam em escolas também, né? Sim, a gente trabalha em vários aspectos, porque como a ideia... E a consta de casa também, né? Sim, sim, em muitos pontos, porque... Muitos pontos. É, o projeto como ele... A missão maior é a vivência da fraternidade, então a gente não tem um projeto específico, a gente vai, entra na comunidade, estuda a maior necessidade, né, daquela comunidade. Por exemplo, a gente tem no Malawi um campo de refugiados, que nós montamos um projeto colado ao campo de refugiados para poder ajudar aquela comunidade. São pessoas que vêm do Congo, de Ruanda, Burundi, né? 80% desses países fugindo de guerras, né? De atrocidades, assim. São histórias muito duras, muito difíceis. E as pessoas, quando chegam ali, não têm, por exemplo, escola para as crianças. crianças. Então, são mais de 9 mil, quase 10 mil crianças sem estudar num campo que era para um campo de refugiado, normalmente ele existe para que ele fique ali três, quatro anos, no março, depois retorne para os seus países, né? Porque acredita-se que nesse período já acabou o conflito, a guerra, estabeleceu-se a paz, mais um campo de refugiado hoje, esse que nós estamos, que é a Desaleca, são mais de 25 anos, né? De existência. Então, ali já tem toda uma vida ali de crianças que nasceram ali que não tem educação. Nesse local, por exemplo, a gente trabalha com a implantação de salas de aula buscando levar a educação para as nossas crianças. Mas é uma educação muito linda, uma educação acolhedora, porque a gente sabe da situação da criança refugiada, é um movimento assim de amor extraordinário e os voluntários são mais de 500 voluntários por ano que vão aos projetos, todos os, agora não, devido à pandemia, mas em tempos normais a gente tem duas caravanas, às vezes por mês, são mais de 500 caravaneiros que vão visitar, que são padrinhos, são colaboradores que sempre ajudaram e vão lá para verem o resultado do projeto e quando veem o resultado eles se tornam multiplicadores de fraternidade. por isso que a organização hoje toma uma proporção, mas uma proporção orgânica de trabalho, porque é um falando para o outro e isso vai criando uma grande corrente de amor. Então, precisa sim de voluntários, inclusive no Rio de Janeiro nós estamos fundando o núcleo em dezembro, se der tudo certo, o núcleo em dezembro que a gente pode falar daqui a pouco. Que legal, no segundo bloco a gente vai falar sobre esse núcleo, essas novidades que estão vindo para 2021. Vocês então atendem Madagascar, Malau e Moçambique. Quais são os outros três? Senegal e Haiti. Haiti também, que legal. Também. E o Brasil, né? O Brasil, o Brasil. São seis projetos, né? E o Brasil, o projeto é enorme, vocês têm a Orquestra Jovem, que é muito bacana o trabalho. É, sim, a gente tem Campo Grande Orquestra Jovem, a gente tem um trabalho na fronteira do Brasil com a Venezuela, que a gente há três anos acolhe famílias inteiras que se deslocaram, né? Em busca de refúgio, a gente começou acolhendo famílias inteiras que moravam nas ruas, né? De Boa Vista, Pacaraima, hoje a gente tem três núcleos de trabalho, né? Em Boa Vista e Pacaraima, e um núcleo de trabalho de apoio também em Manaus, né? E fazemos interiorização também, a gente faz um trabalho de conexão fraterna com acolhedores no Brasil que acolhem essas famílias e conseguem dar uma tutoria encaminhando para emprego, acolhendo, ensinando, mostrando onde os filhos precisam, vendo matrícula dos filhos, tirando documento, enfim, uma rede de fraternidade dando suporte, né? Milhares de refugiados. Nós temos um trabalho de apoio a trabalho com crianças com microcefalia do Nordeste, que é um trabalho também espetacular de recuperação e apoio às crianças com microcefalia. Criança com EB, a gente tem uma doença de pele rara, muito difícil, muito dolorosa, que é um custo muito alto por criança. Então, Jardim das Borboletas fazendo um trabalho assim, extraordinário, apoiado pela fraternidade. Retratos de esperança, nós estamos construindo vilas, sabe? Construindo casas no sertão, na Vila da Esperança, coisa mais linda, todo o trabalho de resgate, perfuração de poços, essa é uma ONG, assim como o Jardim das Borboletas, né? E o IPESC é um dos projetos que a fraternidade apoia, são projetos muito sérios, né? Que atuam principalmente no Nordeste do Brasil. Então, são vários movimentos, assim, de apoio a muitas iniciativas do bem. E nós temos o Fraternidade na Rua, que começou em Campo Grande, é um núcleo de acolhimento a pessoas em situação de rua, e que faz um trabalho de resgate, assim, fenomenal, né? A gente está fazendo um trabalho e apoiando esse movimento, que hoje são mais de 300 pessoas em Campo Grande, né? Em recuperação, já passou mais de 15 mil pessoas, mais de 15 anos de trabalho, né? E a gente trabalha muito forte nesse resgate. E agora, levando para o Brasil todo esse movimento de fraternidade na rua. Esse trabalho de acolhimento é na própria rua? na realidade, a gente, o fraternidade na rua, quer dizer que nós vamos na rua e acolhemos ela para diversas, porque a pessoa que mora em situação de rua é uma situação muito diversa, né? Ele tem várias necessidades, tem pessoas que estão na rua, por exemplo, aí no Rio de Janeiro nós estamos iniciando, né? Esse projeto para você ter uma ideia, só para dar uma ideia da dimensão onde a gente atua, né? Nós conhecemos uma pessoa que morava há seis anos em situação de rua, tinha perdido emprego, né? Não tinha família, era sozinho, morava nas ruas ali próximo de Copacabana e nós começamos a conversar com ele e perguntamos se ele quisesse um quarto, né? se ele queria sair das ruas e ele falou, claro, é uma oportunidade, se eu tiver eu saio, enfim, naquele momento apareceu uma pessoa que fez a doação de um quarto, alugou um quartinho na comunidade, né? Ele saiu das ruas e ele trabalhava catando latinhas, né? Logo em seguida apareceu um grupo de mulheres que falou que ele não tinha dentes, nós vamos organizar os seus dentes, né? E levou no dentista e colocou prótese, hoje está com todos os dentes, né? Que legal! Na sequência a Fraternidade Sem Fronteiras estava chegando e ele falou eu quero um emprego, então você vai ser o primeiro a ser empregado pela Fraternidade Sem Fronteiras e aí ele ganhou o emprego, hoje ele tem uma casa, tem os dentes e está trabalhando, é uma pessoa... Bacana! Quem era essa pessoa? Porque às vezes as pessoas julgam muito, né? Existem... Então, essa é uma realidade, tem pessoas que estão morando nas ruas porque não tem outra opção. E só com essa possibilidade, hoje ele trabalha o dia inteiro, é um trabalhador muito, porque a gente vai iniciar esse trabalho e com ele a gente já iniciou, porque a gente vai falar, então, daqui a pouco desse movimento aí no Rio. Então, ele está nos ajudando, ele trabalha na limpeza, então ele trabalha numa alegria, numa felicidade e muitas vezes ele para e fala eu acho o que aconteceu comigo é um milagre, ele fala, é um milagre. Eu falo não, Sérgio, o nome dele é Sérgio, não é um milagre, a não ser que a gente chamar de milagre boas ações das pessoas. Aí até veio uma reflexão, sabe, Sheila, eu acho que nós, se cada um de nós fizermos um pouquinho, como foi a história do Sérgio, a gente vai fazer um monte de milagres aí pelo mundo, né, nas situações. Então, Wagner, eu vou precisar te interromper um instantinho que eu vou precisar chamar o intervalo. Aí a gente vai dar continuidade sobre o núcleo novo que vocês vão montar. Até daqui a pouquinho. Wagner, então, vamos conversar. Então, como é que vai ser esse trabalho do núcleo que vocês estão implementando aqui no Rio? Então, bom, eu ia dizer primeiro como que iniciou, né, eu estou ficando mais, ficando entre o Rio, e a sede da Fraternidade que é no Mato Grosso do Sul. E estando no Rio de Janeiro, eu saía para fazer algumas caminhadas ali, Copacabana, né, eu iria caminhando e eu começava a olhar do lado e via tantas pessoas dormindo, morando, vivendo em situação de rua, eu comecei a ficar angustiado com aquilo. Quanto mais, em todos os locais, todos os locais, né, onde eu ia é uma população muito grande, talvez seja proporcionalmente uma das maiores, né, depois eu vim a saber disso, comparado ao número de habitantes, um dos maiores, talvez, até do Brasil. Então, aquilo começou a me incomodar e eu comecei a conversar, então, com vários amigos sobre a possibilidade, uma vez que nós já tínhamos uma experiência em Campo Grande, de um trabalho muito sólido, né, muito forte, de resultados extraordinários, por que não ampliarmos esse trabalho, então, para outros lugares no Brasil? E aí, nós começamos a conversar com padrinhos da fraternidade, porque sem fronteira, porque padrinhos da fraternidade sem fronteiras, a gente tem no Brasil todo, né, e eu comecei a contactar os padrinhos da fraternidade sem fronteiras no Rio de Janeiro e fomos encontrando realmente pessoas extraordinárias que só estavam esperando. Quando nós falamos da ideia, todos estavam ávidos por, ficaram extremamente felizes com a possibilidade, com a possibilidade de implantarmos, então, um trabalho humanitário, desculpa, em prol, as pessoas em situação de rua no Rio de Janeiro e já imediatamente saímos à busca de locais, hoje já temos um local que fica aí na Rua do Senado, 52, né, no centro, então, estamos preparando um espaço de 900 metros quadrados, por que? O que nós, primeiramente, o que nós percebemos ao fazer um estudo, a gente via que as pessoas não têm acesso nem a banheiro, não existe banheiro público para as pessoas, não existe um apoio, então as pessoas não tomam banho, fazem suas necessidades fisiológicas em qualquer lugar, então, vive de uma forma muito indigna e imediatamente nós pensamos que tivéssemos um espaço referência onde eles pudessem chegar pelo menos para essas necessidades tão básicas, né, e buscamos, então, um espaço onde a gente tem dezenas de banheiros, chuveiros, né, onde ele vai ter, então, essa oportunidade de chegar, tomar um banho, de ter um sabonete, de ter uma roupa depois, sabe, de fazer a barba, é um local dele, né, que ele consiga enfim, fazer a sua higiene, né, pessoal, mas o projeto ele vai muito além disso, Sheila, esse é a sua porta de entrada, né, no segundo piso a gente tem também mais embaixo 450 metros, em cima 450 metros aonde vai estar instalando o nosso refeitório, então, ele vai ter oportunidade também de diariamente ter a sua refeição, mas não para aí, né, esse projeto ele vai mais além, porque primeiro a gente quer saber quem é ele, né, o objetivo principal é de viver a fraternidade, não é ajudar pessoas carentes, é muito além disso, não é ajudar pessoas pobres, não, muito além disso, não é as pessoas que moram na rua, não, o projeto é vivenciar a fraternidade, então, proporcionar a mim, a você, e todos aqueles que querem ser voluntários, a olhar para essa pessoa em situação de rua e reconhecer nele o irmão, porque quando você faz isso, você já não dá mais a migalha que te sobra a mesa, ainda que a migalha seja importante, mas você vai dar de você, né, do teu coração, e as suas possibilidades se multiplicam, porque você está vendo ali um irmão e não uma pessoa, um morador de rua, não, você está vendo um irmão, e a partir daí você tem um engajamento no trabalho na causa, e é esse sentido que a gente vai aprofundar, nisso, apareceu então médicos, a gente tem já vários médicos inscritos e já estão trabalhando, coordenando, porque imagina uma pessoa com algum problema, morador de rua que não toma banho, que não está no cheiro bom, que está por barco, até para ele ser atendido cheio, no hospital, entendeu, eles não querem, é muito difícil, imagina, agora, nós teremos pessoas voltadas à saúde, já com esse espírito de preparar, ele vai tomar um banho, ele vai fazer uma barba, ele vai, sabe, vai escovar os dentes, ele vai ter escova, vai ter creme dental, depois ele vai ser consultado por um médico, sabe, e não é só isso, a gente tem grupos de assistência social, gente, tudo isso voluntário, tá, tudo que estou falando para vocês é voluntário, que vão poder dar esse suporte, então, psicólogos, nós temos vários psicólogos que já estão se reunindo nesse momento, né, então, a gente vai, tem grupos de recepção, como que você vai recebê-los, né, então, as pessoas estão se preparando, estão estudando a realidade da pessoa em situação de rua, para ver, depois, como que a gente vai poder ajudá-lo, né, para alguns, talvez, a gente vai comprar uma passagem e vai encaminhar somente para ele voltar, por exemplo, o Nordeste ou alguma outra cidade, porque, às vezes, ele veio com esperança de emprego, perdeu o emprego e foi para as ruas, ele só quer uma passagem para voltar para casa, ok, e aí a gente vai fazer. Alguns que não têm o vínculo, assim como o Sérgio, com drogas, não têm com álcool, e que de alguma forma foi parar nas ruas, ele já consegue gerir a sua vida, ele precisa, talvez, de um quartinho como esse, então, a gente vai no grupo e busca um quarto para que ele possa morar no quarto, outros vão empregar, outros vão capacitar essas pessoas, tem alguns que têm o problema mais grave, tem o problema, nós temos psiquiatras também, porque muitos estão nas ruas com problemas psiquiátricos, vão ter voluntários, psicólogos, psiquiátricos, que vão também dar essa assistência, né, então, assim, e aqueles que querem sair da situação de rua porque eles já, como eles utilizam, são dependentes químicos, então, eles precisam ser internados, então, todo esse time vai prepará-lo e nós já estamos fazendo parcerias com instituições de recuperação, então, a gente faz essa primeira acolhida, esse convencimento, esse esclarecimento, a partir do momento que ele quer participar desse processo de recuperação, a gente encaminha ele para essas instituições parceiras que vão fazer o trabalho de recuperação. Bom, e assim, são várias, né, como assistência social, para retirar documentos, né, é um centro de referência para pessoas em situação de rua, mas cuja base de tudo isso vai ser a vivência da fraternidade. A gente está muito feliz, nós já temos mais de 250 voluntários inscritos no Rio de Janeiro para esse trabalho, tá, a gente já conseguiu, só para você ter uma ideia, Sheila, o aluguel desse espaço é próximo de 10 mil reais, aí nesse grupo nós lançamos, e olha, nós precisamos de dinheiro para, vamos começar pelo aluguel, né, olha que coisa linda, olha, menos de, acho que 15, 20 dias, nós tínhamos todo o dinheiro mensal para pagar o aluguel, aí depois nós precisamos mobiliar, sabe, fazer a cozinha, né, a reforma, veio voluntário de outras cidades ajudar na reforma, no trabalho, voluntários aí do Rio doaram, tá, e a gente está equipando todo, todo o espaço, existem as roupas, existem muitas, cada um na sua casa, lava as roupas, embala, coloca-se a calça, o número da calça, o número da caminha, tudo embaladinho para não ter problema do Covid, né, tudo higienizado, e aí isso vai ser distribuído, então, de forma bem organizada para as pessoas em situação de rua, né, vai ser uma roupinha cheirosa, lavadinha, você sabe que é isso que é o movimento, Sheila, movimento de fraternidade, é isso que nos move, e essa que é a missão, né. Vai lembrar a parábola do bom samaritano, isso é ser bom samaritano, é ajudar quem precisa, né, quem está caído. Então, eu vou receber doações, vai ter espaço para isso também, se vocês quiserem doar, sim, exatamente, vai ter, vai ter espaço, sim, hoje a gente, devido à questão da pandemia, todas as pessoas que queiram doar as roupas, a gente não está recebendo, assim, a gente tem um grupo que recebe e lava essas roupas ou orienta as pessoas, olha, eu gostaria que você lavasse, já trouxesse, higienizada, isso, higienizada, justamente porque a gente tem um cuidado enorme, assim, né, que são pessoas muito mais vulneráveis, é muito mais fácil nós transmitirmos para eles do que eles para nós, porque as pessoas, eles são invisíveis, ninguém chega perto, ninguém dá um abraço, ninguém conversa, então, a tendência deles não ter é muito mais fácil do que nós, então, nós temos que tomar cuidado e transmitir para eles, então, a gente, está com todo esse cuidado também, né? O pai quer ala feminina separada de ala masculina ou vai ser um prédio para cada? Então, olha só, esse não é um espaço onde eles vão morar, porque seria impossível, a quantidade é muito grande, é um espaço onde eles vão passar para lá, por lá, e de lá nós vamos encaminhá-los conforme a necessidade, né, é a característica de cada um deles, então, eles vão ter oportunidade, como eu falei, de banho, de higiene, né, de alimentação, de alimentação também, né? De alimentação também, então, assim, um dos grandes desafios nossos é a alimentação, né? Hoje, a gente, o custo de uma alimentação vai sair de dois a três reais e o número é muito grande de pessoas em situação de rua e eles vão ficar sabendo, claro, a gente quer que saiba porque é para eles e a gente quer poder ter alimentação e isso é uma campanha que a gente vai ser constante, né? Alimentação dos maiores desafios que a gente tem, alimentação, água, né? E a água porque imagina um banho o dia inteiro, né? Um chuveiro, então... Uma limpa, um banho... E quem puder, então vamos falar das redes sociais, né? Como é que as pessoas podem conhecer o trabalho do Fraternidade Sem Fronteiras. Então, amigos, ouvintes e internautas, fraternidadesemfronteiras.org.br, tudo junto. E é o mesmo nome também, Fraternidade Sem Fronteiras, no Instagram, no YouTube, né? Isso. Também. Então, todas as redes, vocês procuram lá com Fraternidade Sem Fronteiras. Tem aqui, a pessoa pode fazer a doação mensal, né? O Wagner, se tornar um padrinho. Fala um pouco sobre essa questão aí. Então, o nosso projeto é um projeto continuado. Todos eles, a gente teve um início pequeno e a gente vai crescendo à medida que o doador vai entrando. Então, se a pessoa hoje não pode ser um padrinho e ajudar mensalmente, ele pode fazer uma doação à bolsa que vai ser muito bem-vindo. O coração do projeto é o apadriamento, onde ele escolhe qual projeto ele queira ajudar. Por exemplo, eu quero ajudar a Fraternidade na Rua, no Rio de Janeiro. Então, ele entra no site fraternidadesemfronteiras.org.br e lá vai estar os projetos. Vai ter um que ele vai abrir, Fraternidade na Rua, Rio de Janeiro. Ele vai ali, assiná-la e faz uma doação. Por exemplo, um apadrinhamento de R$50,00 mensais. O que esse dinheiro vai fazer? Vai fazer justamente isso. pagar um aluguel, como esse já está ok, mas vai pagar a conta de luz, a conta de água, vai dar alimentação, vai ajudar em todos os custos do projeto e assim a gente vai ampliando, vai ajudar a comprar uma passagem para retornar, vai ajudar a pagar um aluguel social. né? Então, todos podem ser um padrinho, qualquer um, de qualquer lugar do mundo, hoje entrando em fraternidadesemfronteiras.org.br, ele pode ser um padrinho de uma das causas, né? da organização humanitária. E também pode se oferecer para trabalhar como voluntário. Sim, pode sim. Também no mesmo site, tem o portal do voluntário comunicando com a gente imediatamente, tem um grupo realmente de voluntários, né? No Rio de Janeiro, ele pode ser inserido nesse grupo, são várias frentes de trabalho, né? São múltiplas frentes, então, a gente fala que tem 250, mas o voluntário não pode trabalhar todos os dias, então, ele pode ir lá e se dedicar uma manhã, uma tarde, um dia, dois dias, enfim, dependendo da disponibilidade, se voluntariar em alguma área de atuação e participar desse movimento de amor. É. Tem a parte também, então, das doações, que a pessoa pode fazer, né? Se quiser doar alguma coisa, que nem, por exemplo, agora no Fraternidade na Rua, roupas, se vocês vão ter refeitório, de repente, material de cozinha, tudo entrando em contato no site, a pessoa tem como saber o que precisa ou não, né? Isso, entrando em contato com a gente, imediatamente, os voluntários já vão dar todo o suporte, o encaminhamento, a pessoa possa conversar, às vezes tem gente que prefere o WhatsApp. Sim, tudo isso no próprio site também, o contato direto, né, com a rede de voluntários, se ele entrar no site, já tem uma pessoa à disposição no chat para conversar. Ah, no chat. Então, isso é muito rápido, né? muito rápido. Já tem alguém para na memória responder. Isso, exatamente. Isso a gente faz para ter muita agilidade, porque, às vezes, ele está com toda a ânsia de poder ajudar, de colaborar, e, quando ele recebe esse acolhimento imediato, já cria uma conexão, né, e já coloca naquele que está, porque, às vezes, eu não estou disponível no momento, né, mas o outro voluntário está, então, ele já encaminha para esse voluntário para que ele seja atendido e faça parte, né, desse trabalho. E uma forma muito bacana de ajudar também é comprando as camisas, né, gente, as camisas do Fraternidade, tem aqui no site, é um bom presente de Natal, né, Wagner? Entra aqui uma ótima forma de ajudar também é de pedir nas camisetas, tem camisas mal compridas, tem camisas aqui de todos os tipos, é só olhar no site, ver o tamanho. Exatamente, a gente tem uma loja virtual, né, que a pessoa pode fazer uma doação presente, né, ela escolhe aí qual presente que ela vai dar e faz uma doação do valor. São muitos itens, muitos itens, coisas mais lindas aí, são vários produtos, né, são livros, são livros de doações de direitos autorais, Ubuntu, Alma Fala, né, dos Caçadores de Bons Exemplos, são vários livros doados, né, para a organização, para poder fazer a manutenção de todo esse movimento. é, e é tão sério que muitas pessoas famosas fazem parte, né, como padrinhos, né, e é só a gente ver nas fotos, né, nas redes sociais, no Facebook, todo o trabalho maravilhoso que vocês fazem, é lindo demais. é, qualquer um que queira conhecer mais o projeto, né, e se ele colocar no YouTube, né, nas redes sociais, Fraternidades Sem Fronteiras, né, vídeos, nossa, são inumeráveis, né, vídeos feitos, mostrando cada realidade, a gente, você falou lá no início, a gente tem projeto até de construção de casas, né, no Brasil, no Malaui, em Madagascar, em Moçambique, né, a gente busca, às vezes, as famílias em situação mais vulnerável e consegue também fazer isso, produção de carvão ecológico, né, porque às vezes essas regiões, eles já utilizaram muito, não tem mais madeira e a gente utiliza, por exemplo, folhas, né, restos, estercos, e aquilo ali vira carvão, um carvão biológico, né, ecológico, que não agride o meio ambiente e serve para cozinhar isso, para essas regiões, é muito importante, a gente já está também desenvolvendo essa tecnologia, sem falar no plantio, sem falar também no artesanato, né, que a gente vai valorizando para poder, que essas comunidades ficam mais sustentáveis, né, consigam produzir o seu próprio pão. E vai, a gente está chegando um pouquinho assim, pertinho do final, eu gostaria de saber, que você dissesse, o que significa para você esse trabalho fraterno, o que você tem aprendido ao longo desses anos, e deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, né, uma mensagem de esperança, que realmente esse ano de 2020 foi um ano muito puxado, né, muitas mortes, muitas pessoas em luto, muita dor, muito sofrimento, então, a gente gostaria, assim, de ouvir a tua palavra nesse, nesse amor aí, nessa esperança, né, para esse mal de ano. Então, são duas coisas, sabe, Sheila, que me chamou atenção, que realmente foi um momento muito desafiador, para ir para toda a humanidade, né, nós tivemos uma experiência que me chamou muita atenção, porque logo no início da pandemia, lá em março, né, no Brasil, eu senti, a gente viu que as nossas arrecadações, elas caíram mais de 20%, assim, em menos de 15, 20 dias, e nós ficamos muito preocupados, porque nossos projetos, eles são continuados, não são projetos que, todo dia a criança está ali, né, no projeto, para receber alimentação, educação, enfim, e como faria para tirar 20% das nossas crianças, então, aquilo doeu o coração, e nós começamos a fazer uma campanha, falar com os padrinhos, com os apoiadores, dizendo, não, mas esse é o momento, esse é o momento de redobrar os esforços, não é o momento da gente se afastar, agora é a hora, e nós mostrarmos o espírito de fraternidade, e foi lindo, foi lindo, foi lindo, porque o movimento rapidamente reagiu, nós conseguimos recuperar, e nesse momento também a gente viu que várias instituições estavam em situação difícil no Brasil, a gente lançou uma campanha nacional chamada Viver Fraternidade, a gente envolveu artistas, a Locke, Três Corações, a gente fez uma campanha, onde a gente arrecadou mais de 40 mil cestas básicas, distribuímos para mais de 70 instituições em todo o Brasil, e todos os estados do Brasil, e o apadrinhamento não caiu, ele recuperou, e assim, e nesse ano de pandemia, nós aumentamos devido à necessidade, Moçambique de 10 mil, 11 mil para 14 mil atendidos, e no Madagascar de 3 mil para mais de 5 mil atendidos, a gente no Brasil ampliou o trabalho fraternal, a fraternidade na rua agora para o Rio de Janeiro, para Belo Horizonte, para Uberlândia, para São Paulo, e fortaleceu ainda o próprio trabalho base em Campo Grande, então em todas as áreas evoluiu, a fraternidade cresceu em meio às dores, às dificuldades, eu acho que nós desabrochamos, e quando eu reflito sobre isso, esse desabrochar da fraternidade em meio ao sentimento de confiança, eu vejo a humanidade, existe humanidade em nós, e todas as vezes que nós enxergamos a dor do outro, compadecemos, nós começamos a nos movimentar em prol do outro, ainda nós precisamos da dor, para poder acender em nós o sentimento de compaixão, e isso é ser humano, e quando você é humano, e quando você exercita essa humanidade em prol da vida e do semelhante, você se pacifica, porque você vive a sua essência, você coloca em prática a sua essência amoral, nós nascemos para amar, nós nascemos para respeitar, nós nascemos para pacificar, nós nascemos para construir laços de fraternidade, e quando nós fazemos isso, nós pacificamos, então veja, diante a dor, nós somos chamados ao exercício do amor, e quando a gente exercita o amor, nós nos pacificamos, então eu espero que as dores da pandemia, que nos trouxe realmente muitos dissabores, muitas dores, muitas privações, que a gente consiga olhar por esse prisma, alguma lição está deixando dentro de mim, como eu vou me reagir, com a revolta, com o desespero, ou eu vou, a minha reação vai ser a reação humana, de me colocar diante das dores e das dificuldades, e trabalhar em prol da construção da paz, talvez seja um convite para a paz, e essa paz, ela precisa, é necessário que nasça dentro de mim, nossa maior missão, é a conquista dessa paz dentro de mim, mas ela não pode ficar só dentro de mim, ela precisa ir adiante, ela precisa ser compartilhada, nós somos seres que fomos criados para o compartilhamento, nós somos seres criados para o amor, para a fraternidade, então esse é o desejo para esse Natal que chega, o ano novo que se inicia, é um ano de muita paz, um ano de muita luz, de muita força espiritual, de muita resiliência diante das dificuldades, e que a gente possa brotar a luz que há em nós, a luz da humanidade que habita em nossos corações. Ai, muito obrigada mesmo, lindo, lindo, isso mesmo, a paz é para ser vivida e compartilhada, muito bom, olha, te agradeço imensamente que você e sua família tenham um bom Natal, que esse Natal seja de luz para todas as pessoas assistidas pelo Fraternidade Sem Fronteiras, e amigos ouvintes, não deixem de dar uma olhadinha no site fraternidadesemfronteira.org.br e olhar as redes sociais também. Wagner, muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, muita paz, muita luz, estamos juntos, sempre. Fica com Deus. Amigos ouvintes, muito obrigada pela companhia de sempre, fiquem com Deus, e até semana que vem. Tchau, tchau.